Depois de tanto treinamento, eu descobri que só tem três tipos de pessoas. Seja bem-vindo, líder. Aqui é o Júnior Souza. Mais uma sacada de time e liderança. E ao longo desse tempo, dando treinamento em empresas, eu cheguei à conclusão do seguinte, só tem três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que sabe o que quer, ele sabe o que ele deseja, qual é o sonho dele, qual é o objetivo dele, ele vai lá e faz. Eu sei o que eu quero, eu vou lá e faço. O segundo tipo de pessoa é aquele que até sabe o que quer, mas ele deixa pra depois. Ele tem um nome muito chique chamado assim, o cara ele é procrastinador. No meu conceito, ele é o enrolador. Você chama, fez tal coisa? Uh, não fiz, vou fazer. Você já fez tal coisa? Eu tenho que fazer. Já terminou seu terceiro, você puso, eu tenho que fazer. Você já fez o projeto? Eu tenho que fazer. Você já fez o... Ele sempre deixa pra depois. O terceiro tipo de pessoa é aquele que não sabe o que quer, por isso faz merda nenhuma. Usualmente ele te atrapalha, cara, ele fica do seu lado e você pergunta, escuta, você pode vir me ajudar a fazer... Eu? Mas sou eu que tenho que fazer isso mesmo? Ah, ninguém me falou nada sobre isso. Quando você fala de prazos pra ele, ele já fala assim, nossa, mas já? Ixi, mas eu não sei nem por onde começar. Ou seja, se você conhece um desses três tipos de pessoas, deixa seu comentário aqui embaixo, eu conheço, e me fala qual é o tipo de pessoa que você conhece. Uma coisa que eu quero compartilhar com você é que, dentro desses três tipos de pessoas, existem algumas coisas que as pessoas que sabem o que querem, e que realizam, né? Ela sabe o que ela vai lá e faz? Ela oferece um negócio fantástico, que se chama resultado. Música Música . 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 que me irrita profundamente, que é dar desculpas, ou se justificar dizendo que não foi por conta dele foi por conta de outro, as desculpas elas são muletas que podem acabar com qualquer time, e as vezes você nem é o líder, você tá dentro de um time, mas você tá ali engajado dentro de um projeto, trocando ideia, você tá ali executando coisas, você tá dentro de um meio de um projeto, quando a pessoa começa a dar N desculpas, ah hoje não deu porque o pneu do carro furou ah hoje não deu porque minha esposa foi ao médico, meu filho tá gripado e ele vai dando uma sequência de desculpas que acaba não tendo mais nexo, você ouvir esse tipo de desculpas, já o terceiro tipo de pessoa aquele que não sabe o que é por isso e faz nada geralmente ele fica exagerado ele conta uns exageros, nossa mas é porque nunca ninguém se dedicou a me ensinar nada, nunca ninguém se prontificou a me ensinar, nunca ninguém fez isso ou aquilo, ou nhã, nhã uma série de reclamações, juntamente com os exageros, se você conhece pessoas assim, deixa seu comentário aqui embaixo, ô júnior, ok, o que eu faço pra lidar com esse tipo de pessoa é muito simples, é um assunto pra um próximo vídeo, pra que a gente possa falar sobre desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, dedique tempo pra desenvolver o seu time mas eu falo disso no próximo vídeo, se você gostou muito desse vídeo, eu quero ouvir a sua história, manda um e-mail pra mim, cara, pra júnior arroba acordardh.com júnior, arroba acordardh.com manda um e-mail pra mim, conta pra mim o que tá acontecendo com o que você tá vendo aqui nesses vídeos quais são as mudanças que você já implementou na sua vida no seu trabalho, e que resultados o seu time tá oferecendo, compartilha comigo que eu vou gravar um vídeo pra você no mais, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal do Youtube, compartilha esse vídeo no Facebook aqui em cima, curte a página aqui em cima marca o nome das pessoas e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança até amanhã